No Fé em Ação de hoje nós vamos sair de Jacareí em São Paulo e vamos para o norte do Brasil, no estado do Pará. Por lá a Fé atua cuidando de pessoas de diversas maneiras. Ensinar, cuidar da saúde, levar esperança e também alimento. Essas são algumas das ações da Fé no Pará, onde cada dia é uma nova oportunidade de reescrever histórias. Os projetos atuam nas comunidades que mais precisam, de diversas maneiras. Uma delas é através do Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo Marizal fez uma parceria que deu certo. A grande diferença que nós fizemos aqui junto com a Fé Pará foi nesse tempo de pandemia poder proporcionar à nossa comunidade um meio para que eles pudessem sair dessa situação tão complicada. E hoje nós realizamos um sonho em nosso espaço. A nossa igreja está aberta durante a semana. Nós temos mais de 100 alunos que estão realizando cursos profissionalizantes. A igreja tem entrado com espaço, com a doação de cestas básicas, com o apoio espiritual. E nós estamos muito felizes porque o Espaço Novo Tempo Marizal, a igreja adventista, com a Fé Pará, tem feito a diferença aqui em nosso estado. E também todas as famílias da comunidade são cadastradas e também são atendidas com o kit de higiene e também as cestas básicas. Fora isso, nós temos os nossos cursos também profissionalizantes, como cabeleireiro, manicure, manutenção de celular, costura industrial, artesanato, culinária, informática e os nossos esportes de treinamento funcional. Tudo isso respeitando o protocolo, o distanciamento, o álcool em gel, o uso de máscaras, aferimento da temperatura. E hoje nós já estamos com 11 polos. Nós já atendemos mais de 10 mil alunos, sendo que cada aluno faz vários cursos profissionalizantes. Então, o projeto que tem sido referenciado em todo o estado do Pará, é reconhecido pelos três poderes e pela sociedade civil organizada. E tem sido uma grande bênção para essas comunidades que atendem sócio-educandos, egressos, familiares e a comunidade em situação de vulnerabilidade social. Então, eu comecei com a aula de canto e depois eu vim com a flauta e o teclado. É um projeto que abriu portas para mim, né? E hoje eu estou aqui aprendendo, mas futuramente eu penso muito em ser uma professora, uma voluntária daqui. Esta é uma realização de um sonho, um sonho que sempre foi desejado pelos empreendedores da fé, que são empreendedores adventistas, são homens e mulheres voluntários, são focados nesse projeto, amam esse tipo de ação porque veem, através dessas ações, pessoas sendo transformadas e restauradas. A fé influencia, faz conexão, pontes com a autoridade dos três poderes e com o mundo do empreendedorismo e o mundo empresarial. Esse é um papel, esse é um papel relevante da fé parar.